Hoje vamos falar sobre o Pixel 7, que parece que já teve um protótipo vazado no Ebay. E também vamos falar sobre os novos chips da Apple, o chip A16 do próximo iPhone e o M2 dos próximos Macs. DeLorean apresenta um conceito de carro elétrico, que seria a evolução do carro do De Volta para o Futuro. Uma capa curiosa para iPad Mini 6, que traz um carregamento sem fio, tipo MagSafe. Clientes da Netflix estão confusos com essa história de taxa de conta compartilhada e muito mais no Loopcast. Que começa agora! E vamos conversando então o Júnior na Netflix. É mais um, é mais um, é mais um. O que mais um no Loopcast? Qual edição que é essa, menina? Então eu tô procurando aqui. Ah, procurei. Eu vou chutar, porque não tá escrito aqui. E o que é isso aqui, ó? Eu sei. Aqui, ó. O que que tá aqui no chito? Eu ia chutar essa mesmo. Aê, foi um chute certeiro. Começando mais uma edição do Loopcast aqui, com mais novidades sobre o mundo da tecnologia pra vocês que acompanham, sempre comentam, sempre deixam o like no Loopcast. Maravilhosos. Obrigados, brigados e mais brigados. Na net, hoje nós temos uma notícia pra comentar aqui no Loopcast. Muito curiosa, recentemente rolou o Google I.O., inclusive teve um Loopcast sobre isso. Só sobre isso. Falando das principais novidades, uma delas, o Google Pixel 7. A sétima geração aí, sétima grande geração, né, do Google Pixel, que deve chegar mais pro final do ano e que só rolou um teaser lá no Google I.O., né? O que eles chamam de sneak peek. Sneak peek, umas imagens ali do produto. O Google tá com essa mania, né, de fazer esse sneak peek. E eles mostram apenas uma imagem e não traz muita informação. É só uma fotinha meio ali, talará. E aí, foi uma das principais notícias aí do Google I.O., porque o povo gosta de smartphone. Não tem o que fazer, né? Aí, põe, põe, faz a voz lá, ó. Uma semana depois. Uma semana depois. Aí, mas um protótipo do Pixel 7 no eBay. E o mais absurdo... Apareceu lá, listagem, o produto tá à venda. É muito louco, porque o produto estava à venda. No título estava escrito Google Pixel 7 Protótipo, de 128 GB, que era o modelo que tava lá. Assim, muito... É o aparelho, como ele foi apresentado nesse sneak peek aí, no caso o 7, não o 7 Pro. O 7, que tem uma câmera ali, blá, 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 uma cor preta que parece ser uma das cores lançadas. Curiosidade. Numa das fotos, não sei se dá pra vocês verem aí, tem o reflexo de um Pixel 7 Pro tirando a foto. É verdade, olha lá. Olha lá. Com a gotinha ali da câmera. Que aí você vê que é. O cara, ele tinha o Pro, o 7 Pro tirando a foto do 7. Caramba. Que doideira isso, cara. Eu não sei se o anúncio era real, né? Porque ele saiu do ar devido... Quando você entra lá no eBay, ele fala que foi um erro de listagem e tal. Mas o fato é que alguém já tava com esses produtos na mão e tirou umas fotos ali e já postou lá, caraca, velho. É, o pessoal do The Verge disse que conversou com o vendedor e ele disse que comprou de um terceiro... Nossa, o rolo? Ele comprou de um terceiro que não sabia que era, ele não sabia qual o smartphone era. Ele comprou do cara, o cara não sabia qual o smartphone era. Não sabia, porque esse cara era dono de um bar e largaram no bar, né? O protótipo. Mas enfim, aí ele comprou dessa pessoa, aí ele mesmo, não tinha certeza, pesquisou na internet, aí achou as fotos lá do Pixel 7 e falou, ué, é isso aí mesmo, ó. E ele começou um leilão, né, BID, né, você dá lance, por 450 dólares, o que é barato. É barato. Mas tudo bem que é o começo do leilão, né? Isso ia escalonar, né? Não é o produto final, né? Aparentemente é um protótipo, então... Mas você tem foto dele ligado, né? Não era só... É um protótipo funcional. Funcional, né, cara? Mas que loucura, né, velho? Não, espera-se que ele esteja à venda só lá pra outubro. É muito louco o negócio estar aí meio pronto, assim, meio... É, não, é o equivalente é parecer um iPhone 14 à venda. Tipo aí, já tá aí funcionando, aí, pô... Nossa, quantas cabeças iam rolar, hein? Meu Deus do céu. E quantas cabeças rolaram nesse caso, será? Caralho. Alguém tirou e... Ah, e segundo ele, ele falou que ele comprou os dois, né? O Pro e o 7. Eu tentei comprar, quando eu vi essa notícia, falei, vou lá no eBay, mas não... Ah, já tava fora, né? Já tava fora, já. Já pensou você compra numa... Eu vou ficar de olho lá no eBay, hein, protótipo de smartphone. Numa dessa, rapaz, meu Deus. Numa dessa, imagina o exclusivão aqui. Hands-on Pixel 7. Não, aí... Cinco meses antes do lançamento. Aí a gente vira o novo... É, como é que chama? O Unbox Therapy. É, o novo... Porque ele... Lembra que ele era... Tinha, acho que 300 ou 200 mil, quando aconteceu aquilo dele entortar o iPhone 6? É só entortar, cara. É só fazer essas coisas. Você quer que o canal cresça? Porque você quer 2 milhões de inscritos semana que vem? Eu consigo. Eu vou fazer. Só que vamos fechar algumas portas aqui. É, eu vou fechar algumas portas e perder umas credibilidades. É, veja bem, né? Tudo é uma questão de interesse. Tudo é. O que é mais interessante pra você? Bom, eu acho que é isso, então. Mas pra quem tá interessado nos próximos smartphones aí do Google, a gente vai ter o 6A aqui no Alope Infinito. No mês que vem. Justamente, é. No mês que vem, porque agora já entramos em junho. Já entramos em junho, temos a parceria com a Zip4Me também. No final de julho a Zip4Me vai mandar pra gente aí. Então, tudo dá certo, Brasil. Já tá comprado, na verdade. No final, vai ser final de julho ou final de julho? No dia 28 ele vai... De julho. Ser lançado, é de julho. Ah, eu tava com o julho na cabeça. Não, eles anunciaram pra dois meses o negócio. É, é difícil. Vamos ver os comentários do último Loopcast Júnior da NET. Começando com os valeus demais, valeus demais, valeus demais. Valeu. Valei. Vou ler todos aqui, ó. O Ives de Oliveira Ribeiro, Ives, Ives, Yves, Yves, Fala aí, ó. Aí o bandido rouba o telefone e já troca no trocafone. Imagina o dono do iPhone usando o Find My iPhone e achar no posto de troca. Não, meu querido. Eu falo... Você não... Você não prestou atenção na notícia, não? Você não prestou atenção na notícia que eu falei aqui, ó. Eu tô falando, escuta, por favor. Porque eu falei que a máquina roda um diagnóstico. Você tem que plugar e eles verificam o sistema. Se ele tiver travado, obviamente, você não vai conseguir. Então, não vai rolar isso aí, não. Fica tranquilo. Então, por que você não presta atenção? Há menos que reciclem. Aí, beleza. Aham. Mas aí, pô, o cara roubou um iPhone por 20 reais, não rouba, né? É, não. Aí ia passar vergonha, né? Isso aí... E o Rafa Fernandes falou que ele vai estar em Melbourne, na Austrália, durante o lançamento dos novos iPhones. Acho que ele já sabe a data. Vocês bem que poderiam cobrir de uma cidade diferente. Não sei a data ainda, né? Porque, às vezes, eles inventam, né? Pô, Rafa, como é que você sabe a data? Você podia passar pra nós? É, porque todo ano, esse é um desafio. Sabia que a gente já comprou uma passagem uma vez? Nossa, duas vezes. Duas vezes. Mas teve uma que foi uma paulada. Nossa, eu lembro. Porque a gente comprou... Foi pra Austrália mesmo e tal. A gente comprou e aí era na semana seguinte. E a gente compra meio justo, né? Até pra não pagar muito diário de coisa de hotel, tal de... Mas tá difícil esse ano, viu? Tá 8 mil o negócio. Tá louco. Tá louco. Mas valeu, Rafa. A gente gosta de fazer em Sydney, porque a gente tem todo o apoio dos queridos da Hello Austrália, que já tem o escritório, já tem o estúdio que a gente monta. E a gente não tá indo pra passear. E esse ano, a Hello Austrália está no mesmo prédio da loja da Apple. E o Rafael Crestani mandou aí, ó. Acompanho vocês há quase um ano. E o Loopcast, como também os demais vídeos do canal, preencheram uma lacuna sobre notícias e informações importantes sobre o tema tech. Parabéns pelo excelente trabalho. Coloco uma dúvida que me persegue há um tempo. Por que há uma escassez de notebooks com GPU dedicada da AMD? Será que a Lenovo, com o novo Legion, vai abrir a porteira? Então, Rafael, a gente tá nessa expectativa. Na verdade, você tem uma escassez de notebooks com CPUs AMD aqui também, no mercado nacional. Agora é que está popularizando mais. E é muito bom ter a concorrência. Mas, geralmente, as fabricantes, pra trazer um produto aqui pro Brasil, é difícil se trazer muitas variações. Especialmente quando é um notebook caro. E aí tem que trazer aquele modelo. Ah, estamos lançando o produto X. Esse produto X, ele vai vir com várias configurações de SSD, memória e também processador. E também vai ter Intel e AMD. Versões Intel e AMD. Você vai... Então, as empresas costumam... Quase montar um computador. As empresas costumam apostar em uma plataforma. E até agora, a Intel tava dominando. Agora, não. Pera aí. A Asus, por exemplo, trouxe aí aquele notebook que eu já mostrei aqui num vídeo, aquele ROG, que tem CPU AMD e GPU integrada AMD também. Então, devemos ver mais disso aí em breve. E tem outros comentários aqui também. Olha aí, o Dr. Fran sempre aqui presente. Dr. Fran. Dr. Fran do TikTok, que antes era do Lupe ao vivo. E agora é do TikTok. Lembrando que quem gira 360 graus, referente a um comentário que a gente fez lá da Microsoft, que deu um giro 360, volta para o mesmo lugar. É, você tem que virar 180, que aí você dá uma guinada para o outro lado. Não, mas só de dar uma girada, você já... Já dá uma xacoalhada? Já sacolha as ideias. Dá uma xacoalhada? É. O Máscara faz isso. Ele gira, gira, gira e para no mesmo lugar. Ah, referência virou o Máscara. O Michael Mask, inclusive... Michael Mask. Está aí para concordar com o que eu disse. Com certeza. Para testar isso. Ele gira muito. Mas é aquele... É claro, é efeito do filme. Ele não consegue fazer aquilo. Ainda. E por fim, o Daniel Gutenberg falou aí, ó... Engraçado que esse novo arranjo do notch parece um i deitado no iPhone, né? I de iPhone. É reis do marketing, ele falou. Um i deitado. É tipo a The Series. Eu não entendi, não, peraí. O... É que você tem lá o novo notch, é um tracinho e a bolinha. Ah, é. E se você deitar, é um i de iPhone. Aí deita, ele escreve fone, assim, tira uma foto. Vai deitar. E agora no Loopcast, vamos falar um pouquinho sobre os novos chips da Apple. E a gente comentou na semana passada que talvez os iPhones 14 venham com o A15 e o A16 Bionic fique para os modelos Pro apenas. E temos mais informações de um vazador, um Leaker, que disse que o A16 Bionic, ele deve se manter com a litografia de 5 nanômetros, nesse processo aí de fabricação da TSMC. Teríamos melhorias na CPU, na memória RAM, né? LPDDR5 e também na GPU. Então, pode ser que a gente não tenha uma melhoria, né? Nesse processo de fabricação, né? Não vai descer os nanômetros aí da litografia no chip do iPhone. Mas, no chip do Mac, no M2, aí sim, esse seria o primeiro chip da Apple trabalhando aí com a litografia de 3 nanômetros, trazendo muito mais eficiência, tanto energética como térmica, para os Macs. Os Macbooks e também, eventualmente, Mac Mini, iMac e por aí vai. Então, é isso. E aí, esse anúncio de um Mac com chip M2, inclusive, está previsto para a WWDC na semana que vem. Parece que podemos ter alguma novidade. Então, aguardem que, inclusive, vai ter live aqui no canal e o link está na descrição. Se você é um apaixonado por Back to the Future, por De Volta para o Futuro, assim como eu e assim como o meu querido Mark McFly, que está aqui, então tivemos uma notícia surpreendente, até realmente empolgante nessa semana, que é a DeLorean, que é a marca do carro. Na verdade, a marca é a DMC, DeLorean, né? Era o modelo do carro ali e tal. Do filme, na verdade, para deixar bem claro, a marca mesmo, DeLorean, o fabricante ali. Aquela fabricante dos anos 80. A que foi extinta em 82. Em 82? Antes do filme ser lançado. Caramba. Porque o carro foi icônico. Se tivesse segurado só um pouquinho mais, esse filme ia dar um up. Exatamente. Agora, teve uma empresa do Texas que comprou os direitos de uso da marca. E já vendia partes de veículos, partes para donos de DeLoreans antigos, para tipo reposição, né? Esta empresa apresentou essa semana, mostrou para o mundo um novo conceito de um novo DeLorean, de um carro elétrico. Vocês estão vendo imagens aí do Alfa 5, que na verdade a grafinha seria Alfa V, né? Que é o 5 em números romanos. O Alfa 5 é um veículo elétrico desenhado pelo mesmo estúdio Italdesign, que é um estúdio, na verdade, que pertence hoje em dia à Volkswagen, que comprou em 2010. Mas esse estúdio, eles que fizeram o design do DeLorean antigo e também fizeram o design para Lamborghini, fazem para a Volkswagen Audi, etc. Então, eles são muito competentes, muito conhecidos. Fizeram esse conceito aí do Alfa 5, um carro elétrico que tem uma bateria de 100 kWh, que é uma bateria muito boa, é mais do que o dobro da bateria do meu carro. Mas que tem um range de 300 milhas, que dá aproximadamente 480 km, 500 km ali, mais ou menos. Achei que fosse mais, deve ser um carro mais potente. Faz de 0 a 100 em 2.99 segundos, ou seja, 3 segundos. E, curiosamente, de 0 a 88 milhas, que na verdade ninguém mede isso, mas é porque 88 milhas era a velocidade para ele fazer a viagem no tempo, em 4.35 segundos, se você quiser saber, né? Não foi divulgado ainda o preço do carro, não foi divulgado ainda quando que vai estar disponível. Esse conceito, essas fotos aí, o negócio é o carro elétrico mais futurista que eu já vi. E é um carro bonito, é um carro que tem um design legal. Quem é Tesla, perto desse carro aí? Porta gaivota, que não podia faltar. Inclusive, a porta, vem ele de lado aí, enorme, porque a hora que você abre, você tem acesso à parte de trás e à parte da frente. E vou falar uma coisa. Quem é Elon Musk no Brasil? Ele vai ser exposto no dia 21 de agosto em Pebble Beach, que é uma praia entre São Francisco e Los Angeles, e estou querendo ir. Ô, vamos lá? Vamos lá, pô. Vamos fazer uma vaquinha aí, pô. Vamos lá, vamos lá. Dia 20... E o meu visto vem dia 19 de agosto. Você tem que correr. É dia 21 que vai ser. Pô, animal. Mas vou dar um jeito, vou dar um jeito. E agora uma notícia pra você, você que gosta de gastar dinheiro em capinha. E às vezes a gente fala, ah, não, comprei uma capinha que estava até mais ou menos barata, né? Paguei 50 reais. Aí vem uma galera e fala, meu Deus, 50 reais numa capinha? Eu pago 10, 15 no máximo. Ó, 50 até, ué, tá louco? Capinha direto da Amarelo Lange. Aham. Amarilando o negócio. Agora vamos falar de uma capinha pro iPad Mini 6, que ela é cara, é cara. Mas ela é muito interessante, porque ela traz um sistema de carregamento sem fio, a la MagSafe. É um carregador magnético. Olha aí. Essa daí é a MagEase, que é da Pitaca, a marca, né? Que é a Case Pro. MagEase Case Pro da Pitaca. E aí a gente tem uma capinha que é toda reforçada, né? Ela tem um frame reforçado, uma fibra que eles chamam de Premium Aramed Fiber, né? Uma fibra de arames ali atrás. E ela tem também um conector USB tipo C. Então você coloca a capinha no iPad e não usa mais o cabo. Você passa a usar esse conector magnético aí na parte traseira, que é bem legal. Parece muito o MagSafe o esquema, né? Ele tem ali os contatos com um xizinho ali atrás. Tem também um suporte lateral pra você colocar a canetinha, né? A Apple Pencil. E você tem aí o uso desse carregador. O problema é o preço, né? 80 dólares um negócio desse. 80 dólares a capinha. Por 80 dólares, você imagina que o carregador proprietário necessário pra funcionar com essa capinha viria junto, né? É. Não vem. É que, por exemplo, se for da Apple não, porque a Apple vende 15% de 59 dólares. É mais 130 dólares. 200 dólares. Você vai quase precisar do iPad, velho. O que é isso? A ideia é muito legal, mas tá muito caro. O que a gente espera que alguém copie e venda lá no AliExpress mais barato? A dona Netflix, que está tendo problemas aí com uma debandada de clientes. Todo mundo tá sabendo, né? No último trimestre fiscal foram 200 mil clientes a menos. Não houve crescimento. Houve um... Como é que chama? Não é um... Um acréscimo. Um decréscimo. Decréscimo de usuário. Decréscimo. Houve um encolhimento. Um encolhimento da sua base. E prevê... E prevê que vai perder mais ainda. E ela já sabendo isso, ela tá testando em alguns países essa coisa de cobrar uma taxa a mais, né? Para contas compartilhadas. Aqui na América do Sul e Central, aqui ó, tá cobrando no Peru, testando no Peru, no Chile e na Costa Rica. Beleza? Só que os clientes, não tô entendendo. Eles tão meio perdidos. Porque também a Netflix não explica direito, apenas falou que vai cobrar, certo? Netflix falou que se não tiver na sua residência, vai ter uma cobrança de 2.99 dólares. 3 dólares. 3 dólares a mais por pessoa que estiver usando fora da sua residência, certo? Só que aí eu não sei se na tradução tá errado. Porque eu, eu, Júnior na Net, eu entendo residência como casa, lugar. E é o que a Netflix tá dizendo, não, se não tiver dentro da tua casa. Só que os clientes tão achando, mas peraí, isso for da minha família, a minha filha mora em outra casa. Exemplo, uma família que tem um filho... Eu estou viajando. É, tipo assim... Quero logar no computador no hotel. Fora da minha residência. Aí a Netflix falou, não, é residência, é da tua casa. E aí, liga lá pro SAC. E o povo do SAC também não tá sabendo explicar muito bem. Nossa. E aí vira aquele bololô, você entendeu? Meu Deus, ou já é uma situação delicada. Já é uma situação delicada. Que já gerou um... Aí o povo tá hashtag chateado e já falou assim, ó, eu não tô entendendo. E aí a Netflix, os funcionários da Netflix estão falando, olha, se o senhor, exemplo que você deu aí, foi viajar, faça a autenticação desse dispositivo na hora que você estiver lá e meio que aquele lugar vira o lugar. Pra você não tá usando aqui. Porque se não, se tiver dois ao mesmo tempo acontecendo, vai cobrar, vai vir a cobrança. Então pra você evitar isso. Ou, hein? Ah, enfim. Isso já tá dando problema pra caramba. Isso tá só no teste, viu? Isso, já... Tá só no teste. Então, é receio que estamos vendo o começo do fim. É. Porque se tá perdendo o usuário e ele tá criando umas regrinhas que vão afastar mais a galera, não é bem assim. Funciona na minha opinião, né? Mas enfim. E ela ainda quer recuperar assinantes individuais. Exato. Então, o que vai acontecer? O povo assina, assiste Stranger Things e desassina. Bom, vamos ver o que ela vai fazer. Porque até os exclusivos dela, ela também tá cancelando uns aí. Você assistiu Stranger Things, aliás? Eu assisti até uma certa parte. Quarta temporada? Não. Eu assisti duas, eu acho. Pô, achei a primeira sensacional. A segunda também. Aí depois da terceira eu falei de amar. Não vi a terceira e agora também. É sempre a mesma coisa. Fecha logo esse mundo invertido. Invertido foi eu. Dust in the wind. Dust. E é isso aí, galera. Era mais um Loopcast e vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram mais uma edição aqui do programa. Estão assistindo os vídeos aí do canal. O grande Kingston tá ali do lado, o Rex. Ó, isso aqui é outro, não é aquele lá não. Isso aqui é o segundo que eu trouxe de casa, que tava ali usando o computador. Agora ele vai ficar aqui em cima. Montamos uma mini workstation Kingston com direito a plaquinha RGB ali da Kingston. Muito legal. O vídeo tá no ar aí no canal com as membranas. Tem 16 tera de SSD essa marca também. O que é isso? 16 tera. É absurdo. É absurdo. O link tá aí na descrição também pra quem quiser conhecer. Virou nasce, virou nasce. E tem mais vídeos vindo aí. Tem mais vídeos vindo aí. Tem geladeirinha. Tem geladeirinha Xbox. Xbox Tica, que eu quero comprar também. Tem geladeirinha Xbox. Por aí vai, não, muita coisa bacana. Muita coisa legal aí. Agora que estamos recebendo reforços aqui na edição, vai rolar. Vai, vai rolar. Espero que sim. Vai ter também uma TV aí, uns efeitos bacanas atrás. Posso falar muita coisa. E vai ter novidade também. Tá tendo evento pra caramba aí dos fabricantes, das marcas aí. Tão voltando os eventos. Então, quem sabe a gente tem mais novidades pra vocês aí. Obrigado a você que esteve em mais um do Picast aqui. Deixe seu like pra gente crescer aqui dentro. Se não for inscrito, inscreve-se agora. É isso aí. Se for inscrito, clica no sininho pra ser notificado. De todo. Tem que ir em todas. Todas as notificações. Participa aí do programa. Traga um comentário legais. Falou demais, falou demais, falou demais. E agora que eu tô vendo que eu tô com uma blusa aqui da Chevrolet, falei de carro elétrico. E olha aí. E o gol de carro, gente. Quando eu conheci você tinha um Camaro. É, tinha, né? Aí, imediatamente depois, você trocou o Camaro por um Ford Ka. Pra você ver... Como deu certo a nossa parceria. Nossa parceria deu certo. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê, seus moleque acabados. Vazou um protótipo do Pixel 7 no Google. No Google. No Google, não. No eBay. No eBay. No eBay. Vazou. Você me levou isso? Vazou um protótipo do Google Pixel 6, do smartphone, um protótipo... Mas é o 7, né? Nossa, eu não consigo. Eu já tenho conteúdo pro final. Ótimo. Nossa, você vai cair aí, cara. Vai deitar. Parece que o cara é igual a praga, mano. Parece. Vai cair... Tô tão feliz que tô usando o mouse nesse meu computador que eu fico igual criança aqui. Eu tô vendo que você tá indo pra lá pra cá. É que você tá com o mouse numa posição boa. Nossa, tá ótimo aqui. Inclusive, ele tá escondido da câmera. Então, dá pra você descer ele na perna. Aqui, ó. Isso. Eu faço muito isso, às vezes. Eu tô com o notebook, aí ligo o mouse e fica ali, ó. Só no scroll, assim, ó. E a tela aqui na cara. Scroto, você é escroto. Eu ia falar um negócio pra você, viu? Marcel Campos sentou nessa cadeira aí essa semana. Ah, eu fiquei sabendo. Ele desregulou tudo de propósito. Não, não. Mas sabe o que ele fez? Ele mexeu apenas na altura. Na que ele não mexeu, não desregulou quase nada. Não. Tanto é que o que eu fiz? Eu só voltei pra ela ficar na altura aqui. Certinho aqui, ó. Então, beleza. Mas... O ajuste, o reajuste que eu fiz do Marcel foi infinitamente mais fácil do que quando o Matheus sentou. Porque o Matheus, ele mexe aqui, ó. Mexe tudo, né? Já era. Tudo, não. Ele mexe em tudo. Mexe em tudo. Não sei pra quê, ué. Aí depois volta e sai torto. É. Na noite eu sou milhares das cadeiras. Sou milhares de ajuste de cadeira. Vem, passa o dedo aqui. Essa cadeira aqui precisava ter... Sabe qual cadeira eu preciso arrumar pra você? A nova que eu quero, da Cooler Master. Tá lá, a caixa já chegou. Precisa arrumar aquelas cadeiras de carro que tem memória de ajuste, sabe? Sim, já perdeu. Falar em carro, vou falar de carro daqui a pouco, ó. Opa. Essa eu acho que foi pro final. Acho que a gente já falou. Eu já falei. Agora, a última coisa que eu ia te falar é... Você sabe que o Ralf veio aqui ontem na live, né? Do Marcel. Eu não sabia. Eu tava aqui. Que hora que ele veio? Não, porque o Marcel comentou na live que ele descobriu que o Ralf vinha aqui no loop porque ele morava perto, né? Então quando a gente falava, ah, daqui a pouco ele aparece aí no meio da live. Ele aparecia que ele saiu de casa e veio pra cá. Então ele não sabia que isso era real. Era verdade. Acontece na live e é verdade. É, ele mora mais ou menos perto. Ele mora no Brooklyn, né? Aí, eu falei pro Marcel. 15 minutos. Você só precisa fazer uma coisa, Marcel. Só oferece uma pizza pra ele que ele vem. É só pagar o rango. Aí, ele falou, tá bom. Se o Ralf vier em 10 minutos, eu pago. Aí, o Tejado pôs um contador na tela. Mentira, não acredito. Porque eu vi só a partilha. E o contador, velho, na hora que 5, 4, 3, 2, o carro embicou na porta. Eu não tô acreditando. Faltando 2 segundos. Foi real. Foi real. Aí, o Marcel deu uma trollada nele. Muito sacanagem o que ele fez, cara. Ele falou pro Tejado a hora que ele chegar, a hora que ele vai dar oi sem encerrar a live. Aí, o Ralf chegou. Aí, o Marcel. Pode dar oi, Ralf. Dá oi aí pra galera. O... Acabou de verdade? Acabou, acabou. Eu achei que ele ia voltar depois. Não voltou. Mas não voltou. O Ralf não falou nada na live. Eu ia aqui, não falou nada. Sacanagem. Mas ele ganhou o que ele queria. Ele não queria aparecer. Ele ganhou. Ele desapareceu.